Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente das Plantas É uma série que eu venho trabalhando Já esse número agora é o número 96 dessa série Que eu venho trabalhando a compreensão do princípio inteligente das plantas Mostrando que ela tem princípio inteligente Que ela tem uma série de corpo multidimensional Corpo sutis, que normalmente não é estudado na área da botânica Não é estudado pelos que trabalham com agronomia de um modo geral Normalmente eles ficam presos somente no corpo vegetal Então vai fazendo estudos, mas sempre no corpo vegetal E essa compreensão holística das plantas Levando em conta que a planta tem um princípio inteligente Tem um psicossoma E tem um corpo Ele se une a esse psicossoma Que nós podemos usar o termo que foi muito bem usado pelo Allan Kardec de perispírito Que está ligado entre o perispírito e o corpo Tem a parte etérica E entre o perispírito e o princípio inteligente tem o corpo mental Que vai dar origem a toda a parte A parte do corpo, da forma Da parte material da planta E tem a parte do princípio inteligente Que na realidade vai dar origem ao psiquismo das plantas Ele que vai comandar na realidade Vai ter a essência espiritual dessa planta Vai ter o inconsciente Que ela vai formar inconsciente Inconsciente passado e atual Inconsciente passado nós podemos até discutir Como se fosse o corpo causal Mas eu queria chamar a atenção hoje Da compreensão da medicina herbórea Ou a fitoterapia que você vai poder trabalhar Que aí o sujeito olha A planta num análise só de corpo De bioquímica Analisando as substâncias químicas que ela tem Analisando no máximo o complexo molecular celular das plantas Mas eu quero dizer que além desse corpo herbóreo Que eu vou falar alguma coisa dele Na outra oportunidade eu vou falar Na outra aula eu vou falar Sobre os florais de bar Que foi o primeiro que começou Que ele já atinge partes sutis Corpos sutis na sua compreensão Não só da planta como para o tratamento Como também a medicina homeopática do Samuel Hanema Que também atinge corpo sutis E também é usada um número grande de plantas Por isso que eu vou falar sobre ela E também tem tratamento de plantas com homeopatia Mas eu vou trazendo hoje Primeiro hoje a parte da substância Dessa medicina herbórea Que é a medicina primitiva Porque existem estudos Por exemplo Do chinês Pente Sal Ele tem um documento do ano de 2800 antes de Cristo Ele deixou trabalhos De 366 plantas medicinais Com capacidade para cura Então ele já deixou isso No passado se discutia isso De tal forma que alguns cientistas modernos Médicos modernos nessa área Acha que esse tratamento herbóreo De fitoterapia É como se fosse curanderismo Como se fosse coisa mais tribal Papagé lá das tribos Mas eles precisam saber Que não é bem assim Existem medias de fitoterapia Em grandes universidades do mundo Inclusive aqui na nossa Nós temos cursos de fitoterapia Por exemplo no AUSP tem curso E tem médicos nessa área de fitoterapia Só que precisa Uma compreensão Para entender isto melhor Ele diz No século I d.C. O Pedanmius Dioscorides Lançou um livro chamado Matéria Médica de Plantas Medicinais Ora, se você olhar isso Antes de Cristo Você vai olhar Que a medicina herbórea É a base da farmacologia atual A maioria dos remédios Tem origem na compreensão das plantas Muitos remédios Ele tem compreensão Ela é a base Ela foi retirada lá das plantas Hoje você faz Você faz um medicamento Sintético Não foi retirada da planta Mas uma composição sintética Mas que pegou a base Porque ela existia lá na planta Ela tinha como base lá na planta E ele trabalhou ela Então é aí que nós vamos Encontrar isso muito A dedeira A planta A dedeira Você trazia Trazia remédios Remédios para Para o coração E produzia digitalina A digitalina Que servia Para 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 Problemas cardíacos Depois A farmacologia Os laboratórios Fizeram A digoxina Que é um sintético Da digitalina Que estava lá na planta Dededeira É assim que foi A maioria Grande número De remédios Vem das plantas Só que Normalmente Os cientistas Que trabalham Com as plantas Ele Ele Normalmente Ele Ele diz Que você não pode Isolar Tem Substâncias Na planta Que é difícil De você Até detectar A composição E quanto é Que tem Então ele Pega aqueles Alimentos principais Isola E faz um estudo Um estudo Para ele E Produzindo Uma série De coisas E ele diz Que aí É mais fácil De você estudar Os efeitos A toxicidade A compreensão E você vai Fazendo o estudo E às vezes O estudo Para usar A estatística No sexo Na idade Numa série De coisas Ou em algum órgão Que ele queira Atingir Com aquele remédio Mas Ao mesmo tempo Nós sabemos Que a planta Ela tem uma série De composições Naquele Naquele produto Naquele remédio Que Normalmente Precisava Desse todo Para fazer Um funcionamento Melhor E às vezes Ele tira Partes Que poderia Ter sido Essencial Porque ele Estuda Só partes Não existe Uma grande Comparação Entre A droga Sintética E a droga Não sintética São poucos Poucos Trabalhos Científicos Que tem Sobre isso Para você Fazer uma comparação Para ver a diferença Ainda não existe Ele normalmente Sintetiza O medicamento E usa Aquela droga sintética Quando às vezes Na planta A depender Da planta Você pode usar Remédios Às vezes Da raiz Às vezes Da casca Do tronco Você pode usar remédio Usando só as folhas Você pode usar remédio Às vezes Usando só As flores Às vezes Até os frutos Depende Tem uma série De coisa Ou só De uma secreção Que ela tenha Tem uma série De trabalhos Que você faz Faz com Essas plantas E isto Daí Dá Dá uma Mudança De compreensão Eu estou falando Dessa substância Herbórea Das plantas A fitoterapia Porque Nós precisamos Entender o seguinte Abrir O nosso Olhar Se fica Só numa substância Herbórea Na química Nós estamos Trabalhando Numa visão Newtoniana Newtoniana Porque o Isaac Newton Trouxe Trouxe a compreensão A discussão Das leis Da termodinâmica A compreensão Do universo Com a história Da gravidade E faz um trabalho Numa visão Macro E então O sujeito Faz medindo Medindo cada coisa Você faz uma medição Tantos miligramas Para dar uma reação Que pode ser mensurada Facilmente Pelos aparelhos Que nós temos E pelos órgãos de sentido Que temos percepções Mas na hora Mas na hora Que apareceu O Alberto Alice Chamando a atenção Que matéria E energia Matéria transforma Energia Energia Transforma Matéria Nós abrimos Um leque De compreensão Nova E quando você Traz a compreensão Da física quântica Para esta área Você também Desdobra Porque a física quântica Já faz um estudo No subatômico Ela já entra Porque você vê A planta Ela tem o corpião dela Tem as órgãos Ou a raiz Ou as folhas Mas ela vai ter lá embaixo A célula Vai ter a molécula Vai ter o átomo E se você vai destrinchando No átomo Você vai ter partículas Partículas O núcleo Ali O proto O neutro Vira partículas E se você continuar Você vai cair Na luz Então é preciso Abrir um leque De uma visão Uma visão multidimensional É preciso abrir A discussão Vibracional Para entender Porque De frequência Esse entendimento Por isso que eu estou trazendo Nessa discussão A medicina herbória Numa visão Material Ela curando as coisas Com tantos miligramas Disso Tanto a substância tal Nós vamos agindo Desse jeito Que é normalmente Como se trabalha A alopatia Como trabalha Os agrônimos Dando remédio Às vezes Para as plantas Ele trabalha Às vezes Nesse caminho Só que eu estou Querendo chamar a atenção Que esse é o mais simples Esse está no corpo Somente no corpo No corpo Que nós fizemos aqui Vê esse desenho Aqui Eu fiz aqui Esse desenho Chamando a atenção A atenção aqui Da planta Aí você pega aqui O corpo vegetal Mas ele tem O perispírito E tem O corpo etérico E o perispírito Mas ele também Tem O princípio Material Que uniu Com o princípio Inteligente E formou O corpo mental Então o perispírito Forma Essa sequência Aqui Corpo mental Perispírito Corpo etérico E ele vai Formando Aqui eu botei Uma zona Embriogênica Que é que vai Se formar A planta Então Essa compreensão Do corpo vital Do perispírito Do corpo mental Desse princípio Inteligente Unido Com o princípio Material Isso não é Discutido No meio académico No meio académico Que trabalha Com as plantas Eu digo Que isso É muito Especial Que vem A discussão Veja aqui Que eu fiz Esse outro desenho Que eu coloco Aqui Nos corpos Mostrando Aqui está A planta A planta O corpo vegetal Mas logo depois Você vai ver Aqui O corpo Etérico Da planta Que fica A ligação Entre o corpo Da vegetal E o perispírito Que logo depois Vem o perispírito Que alguns Chamam Esse perispírito Algumas linhas orientais De corpo astral Então Mas essa Ligação Desse corpo etérico Com o perispírito E o corpo mental Que vai dar origem A esse corpo Que estão Tudo ligados Formando o perispírito Mas logo depois Tem o princípio Inteligente E nesse princípio Inteligente Tem a parte Que é Do inconsciente Passado Porque essa planta Ela vai ter Várias existências O ser vivente Não tem uma só existência Ele tem várias existências A reencarnação Precisa ser discutido Aqui Não com o nome Talvez reencarnação Mas paligênese Que é o nome Que se usa Na ciência Então esse inconsciente Passado E esse inconsciente Atual Faz parte Dessa Isso não é discutido No meio acadêmico E é isso que nós Estamos chamando A atenção Então nessa Medicina Herbórea O seito não Traz essa discussão Não está trazendo Essa discussão Para ele Para poder entender Porque na hora Que você vai entender Vai entender Você vai trazer A discussão De uma forma Mais profunda É essa Essa parte Que eu gostaria De chamar a atenção A medicina Herbórea A fitoterapia É uma verdade Existe ciência Mas ela É ainda A superfície Da compreensão Das plantas Há algo Muito mais Profundo Nas plantas Que nós precisamos Agir Entender Na fitoterapia Ela vai agir No corpo Vegetal Ela tem Uma reação Simplesmente Química Química Física E ela Vai ter Uma ação Celular Celular Molecular Ela vai ter Uma ação Essa Mas e esses Corpos Sutis Não é com a medicina Herbórea Que nós vamos Atingir Mas a medicina Herbórea É a base De toda A compreensão Das plantas Então eu fico Feliz Quando eu vejo Eu lembro Eu lembro Uma vez Na faculdade De Piracicaba Tinha um professor Lá Ele até já desencarnou Que ele tinha um grande trabalho Sobre essa parte De fitoterapia Era um dos mais Maiores Fitoterapeutas Do planeta Esse professor E ele Ele tinha Conservava Muitas plantas Lá na Faculdade Piracicaba Que é uma Bela faculdade Tem grandes Professores lá E você vai ver Mas ele Trabalhava Com a fitoterapia Trabalhando A compreensão Porque quando Você Mergulha A compreensão De uma forma Mais Mais avançada Onde é que Você vai Vai cair Vai cair aqui Nessa 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 compressão Vai cair Na compressão Aqui Vai cair Isso aqui No corpo No corpo Que é um modelo Que nesse caso Eu vou ainda Entrar mais em detalhes Dele Porque É um modelo Que eu tenho Admitido Criado Usei parte Do conhecimento Do professor Jorge Andréa Usei parte Do conhecimento Do Hernani Guimarães Que são grandes Estudiosos Dessa parte Energética Desse corpo Multidimensional E peguei o modelo Modelo mecânico De Boy Somervéde Que é usado Na física Que é o modelo Atual do átomo Que é mais usado Atual Que tem O que tem Os elétrons Negativos Ali em volta Do núcleo O núcleo Com carga positiva E principalmente Quando eles Chamam O próton Neutro Mas tem Outros elementos Aqui dentro Já descobriu Dezenas De outros elementos Outras partículas Aqui dentro E quando esse Esse modelo Ele vai cair Formando o corpo O corpo O pele espiritual Ele forma Na antimatéria Então nesse modelo Aqui Da antimatéria Do corpo O pele espiritual Os elétrons Ele toma Carga positiva E o núcleo Ele toma Carga negativa Agora Porque é antimatéria Essa antimatéria Que faz com que Ele toma Esse formato O cara diz E como é que Manter esse núcleo Aqui unido É que o núcleo Do átomo É mantido Pela força Nuclear Forte Que é estudada Muito bem Pela física A força nuclear Forte Que é Desse átomo Aqui E é também Do átomo Do pé espírito Só Que eu peguei O modelo Do professor Hernani Que ele traz Para cá Mas eu trouxe Para o corpo mental Que aí ele volta De novo Até negativo E positivo No corpo mental O átomo Do corpo mental Que o Hernani Coloca aqui Eu estou trazendo Aqui Você está criando Um modelo Geométrico Para um átomo Do corpo mental É Eu estou sugerindo A sugestão Está trazendo Hipótese A hipótese Pode estar certa Ou não O jovem de ciência Que vai dizer Porque normalmente Você faz primeiro O modelo Matemático O modelo matemático De um átomo Do corpo astral Já foi feito Já foi feito Por Willi Tallet Que eu chamo de Tílio Porque ele é portuguesano É um professor De Stanford Professor de matemática De Stanford Ele trabalha com Materiais De engenharia Ele criou O modelo Bisando Espaço Tempo Negativo Esse espaço Tempo Negativo Que está aqui No perispírito E aqui Nesse aqui No corpo Está no espaço Tempo positivo Espaço Tempo negativo Que está acima Da velocidade Da luz Então ele trabalha Acima da velocidade Da luz Trabalha com Força magnético Elétrica Enquanto esse aqui Trabalha com Força eletromagnética Então isso daí Faz uma diferença De um grande Entendimento E esse grande Entendimento Nós vamos ainda Voltar a discutir Esse assunto Que é muito importante Da compreensão Da compreensão Desse Dos problemas Das plantas Então eu gostaria Só de chamar A atenção Nessa primeira parte Que A planta O modelo De fitoterapia O conhecimento Da medicina herbórea Ela avisa Mais o corpo E não Os corpos sutis Os corpos sutis Precisam ser compreendidos Porque a planta Não está resumida No corpo O corpo É a parte final Desse processo O princípio inteligente O único princípio material Vai dar origem Ao corpo mental O corpo mental Que vai dar origem Ao perispírito Que vai dar origem Ao corpo etérico Que vai dar origem Ao corpo vegetal Porque nesse corpo etérico É que está situado O modelo organizador biológico Do Hernani Guimarães E está situado O modelo bioelétrico Do professor Burte E está situado O campo morfogênico Do professor Sidrax Mas o importante É você entender Que nós vamos Enveredar Por outra compreensão Então essa medicina herbórea É o primitivo Do início Da compreensão Das terapias Com plantas Meu irmão Uma boa sorte Deus te guarde E até o próximo Encontro nosso E até o próximo